O orgulho, o egoísmo de achar que já sabemos tudo, que não temos nada a aprender, tirando as antipatias à Palavra de Deus, Espírito Santo, nos batiza, toca os nossos sentidos altamente estimulados, sentidos externos, externos e internos, coloca tudo em ordem dentro de nós, Espírito Santo, nós te invocamos, vem nos conduzir, vem sobre a nossa mente, nossos olhos, ouvidos, coração, sentimentos e emoções, nós nos consagramos a Ti, Espírito Santo, nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. Submetei-vos a Deus. Já quero chamar a sua atenção para esse primeiro verbo. O que é submeter-se? É inclinar-se, sabe? É aceitar aquilo que vem de alguém que está direcionando você, que pressupõe-se que é maior do que você, é mais forte do que você, é ter docilidade, é ter humildade e aceitar a condução, a direção. Submetei-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Repito, submetei-vos a Deus. Quando você e eu nos submetemos a Deus, quando nós não nos deixamos guiar somente pelas nossas ideias, pelo que nós achamos, mas nos submetemos a Deus e resistimos ao diabo, ele foge de nós. Olha só que forte isso. Ele foge. Que forte, né? Eu chegar num ponto que o diabo tem medo de mim, que ele foge de mim. Olha só. Depois, versículo 8. Aproximai-vos de Deus. Outro verbo no imperativo, né? Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Vou pegar só... É, vou concluir. Limpai as mãos, ó pecadores, purificai os corações homens ambíguos. O que é uma pessoa ambígua? É uma pessoa que não é nem norte, nem sul. Ela não é nem quente, nem fria. Ela não é nem alegria, nem tristeza. Ela é um ser indefinido, né? O que é uma comunicação ambígua? É uma comunicação que dá para você entender cinco coisas, duas coisas, dez coisas daquilo que está sendo falado, porque não tem exatidão. Se purifique da ambiguidade, da ausência de conversão, da ausência de ter o coração centrado totalmente em Deus, na sua palavra, na sua vontade. E submeta-se a Deus. Olha, para o diabo fugir de nós, o que nós temos que fazer? Está escrito aqui na palavra. Agora, nos submetermos a Deus, nos aproximarmos de Deus e nos purificar. Nós precisamos nos purificar. Purificar da ambiguidade, ou seja, dessa vida dupla, daquele comportamento duplo. Você vê que, eu acho tão interessante aquela passagem que Jesus disse, olha, o vosso sim seja sim, o vosso não seja não. Porque o que passa disso vem do maligno. E se você prestar atenção, é aí que mora a corrupção. Por exemplo, no ambíguo, no indeterminado. Olha, pode pegar esse dinheiro aqui da prefeitura para isso ou não? Ah, depende. Ou assim ou não. Você pode ir ali conversar com a sua ex-namorada, você que é casado. Ah, depende. Vamos lá, o que tem um diálogo? Não, ou é sim ou é não. O pecado, a tentação, eles crescem na ambiguidade, na indefinição, na indeterminação. Por isso que você tem que ser uma pessoa definida, determinada. Você é casado? Anda com o seu esposo, fala que você é casado, posta foto com o seu esposo, com a sua esposa, anda com a sua aliança. Você não vai também, não vai agir como se fosse. Ou seja, sim, sim, não, não. A ambiguidade é uma gênesis de impureza, de pecado, de consentimento à tentação. Então, a palavra nos dá essa direção. E eu preciso, mesmo continuando essa série sobre o combate espiritual, fundamentar tudo isso na palavra. Mais uma vez, o padre diz, submetamos-nos a Deus. Ele é maior, ainda que eu não entenda. Aproximemos-nos de Deus. É uma atitude concreta. Eu preciso querer me aproximar. Eu preciso buscá-lo com todas as minhas forças. E também, fujamos da ambiguidade, através de uma purificação interior e exterior. Purificação dos sentidos. O Lorentzo Scúpoli falava tanto disso, que eu vou retomar aqui, né? Vou retomar não, vou dizer, aliás. Enfim, no programa de quarta, só para fazer um link com o que nós conversávamos, o padre trouxe o primeiro conselho de Lorentzo Scúpoli para vencermos o combate espiritual. Que era o seguinte, desconfiança de si, total confiança em Deus. Confiança total em Deus, total desconfiança de si. Claro que nós precisamos trabalhar para ter uma boa autoestima, não é disso que eu estou falando. Mas a minha confiança não pode estar em mim mesmo. Eu não posso me deixar conduzir por mim mesmo, pelas minhas ideias, pelo que eu acho. Eu falava semana, quarta-feira, sobre a dinâmica da criação. Deus que nos criou para funcionar de um jeito. Então nós temos que confiar nele, entender que o jeito dele é certo e obedecê-lo. Falava sobre, Deus nos criou para os outros, quem criou a self, eu falava na quarta, e quem criou o espelho foi o ser humano. Deus nos criou de uma forma que o único rosto, eu dizia na quarta, que eu não posso ver aqui, é o meu. Só posso ver o do outro. Então isso mostra a essência criacional, do que Deus me fez, para ser, te fez, para doarmos a nossa vida para o outro. E as pessoas estão tão doentes, eu dizia na quarta, porque as pessoas estão totalmente voltadas para si somente, buscando a felicidade em si mesmo, mas é a sociedade do self. Deus não criou o self, nada contra, a gente usa para evangelizar, mas é uma figura muito forte. Então eu falei isso na quarta. Então foi só o primeiro conselho. Agora eu vou entrar no segundo conselho de Lourenço Escúpolis, e depois no terceiro, e dentro do terceiro tem 20 subdivisões, digamos assim, 20 coisas que Lourenço Escúpolis nos ensina. Mais uma vez eu digo, esse livro desse homem santificou gerações, ele foi indicado por São Francisco de Sales, doutor da igreja. São Francisco de Sales pedia para os seus dirigidos, para os seus padres de São Francisco, que era bispo, lerem Lourenço Escúpolis, lerem esse livro. São Felipe Neri foi guiado por ele, para você ter noção. Então é um mestre de vida espiritual, não é um conteúdo aleatório. Segundo o conselho do Lourenço Escúpolis, para você vencer a batalha espiritual, isso aqui é lógico, mas o lógico precisa ser dito, o óbvio precisa ser repetido, a gente sabe, ocupar-se bem, não deixar a cabeça vagando. se você quer vencer o combate espiritual, aprenda a ocupar-se bem e a ocupar-se com coisas boas. Porque é verdade, isso é fato, a cabeça vazia é a oficina do diabo, Dom Bosco também falava isso, você percebeu que às vezes, o descanso é bom, antes de eu falar duas vezes, eu vou entrar nessa outra reflexão, o descanso é muito bom, mas até o descanso ele precisa ser inteligente, por exemplo, você quer ser santo, aí o descanso, eu sento lá na televisão, em frente à televisão, eu vou deixando qualquer filme, não, tem filmes que vão te fazer mal, vão afetar sua pureza, vão afetar coisas que você quer viver como cristão, você fica passivo diante da TV, dizia o padre Jonas, ele nos ensinava que a gente tem que ser ativo diante da TV, diante do rádio, diante das músicas, até o descanso tem que ser inteligente, o descanso tem que ser programado, eu costumo dizer, a pessoa que sai para viajar, não programa bem, vai com a família, o descanso se torna um inferno, não viu direito até onde vai ficar, não viu quanto custa para chegar lá, não viu se tem combustível para chegar, acaba o combustível no meio, as crianças começam a reclamar e chorar, a esposa fica bicuda, por quê? Porque faltou, sabe, programação, então até o descanso tem que ser programado, tem que ser inteligente, então ocupar-se de maneira inteligente, descansar de maneira inteligente, eu vou ter amanhã para descansar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma caminhada, eu vou assistir um filme bom, eu pesquisei antes na internet, porque a gente tem filmes, me perdoe, eu vou falar disso aqui, dos sentidos externos e internos que a gente precisa guardar, que eles atiçam e aguçam em nós, coisas que a gente não quer viver, que talvez você como cristão, que está fazendo uma opção pela santidade, já viu que você não quer viver aquilo, mas os seus sentidos estão sendo estimulados para aquilo, o seu pensamento está sendo estimulado, então é contrário ao que você quer viver, é o que Deus te pede, então tem que ser uma ocupação inteligente, eu vou ver um filme, eu preciso pesquisar, o que diz esse filme? Gasta ali 15 minutos, para depois você não perder duas horas, não ficar com pensamentos ruins, por exemplo, a pessoa que tem um problema com ansiedade, fica assistindo aquele filme, que tem 27 mil tiros por segundo, você vai assistir isso na hora de dormir, eu dormi agitado, por quê, criatura? Então, ocupar-se com coisas boas, ocupar-se com coisas que me conectam com Deus, que criam uma ponte entre eu e o céu, depois continuam, esse foi o segundo conselho, e agora o terceiro conselho de Lorenzo Scupoli, são os exercícios espirituais, para você viver o combate espiritual, existem exercícios espirituais, e aqui eu vou falar de vários agora, que é a terceira parte, alguns que eu tirei do livro dele, outros que eu tirei do Diário de Santa Faustina, número 1760, onde Jesus dá a ela conselhos preciosos para viver o combate espiritual, e alguns eu tirei da minha própria experiência, como sacerdote espiritual, atendendo pessoas, rezando, então vamos lá, primeiro conselho de exercício espiritual, para você vencer o combate espiritual, fuja sempre da tentação, mesmo quando já houve consentimento, ah, mas eu consenti um pouco naquele pensamento, fuja, ah, mas eu já fiz, fuja, porque senão você vai se afundando cada vez mais, em outras palavras, não dê diálogo ao inimigo, o pior erro de Eva, foi conversar com o inimigo, ô Eva, você sabia que essa maçã aí, rapaz, é bonita, hein, olha, isso aí vai, é um colágeno para a sua pele, isso aí vai trazer cilos postiços naturais, isso aí vai aumentar a sua unha, isso aí, olha, vai acabar com a celulite, ah, é, claro, o diabo, não sei quais argumentos o diabo usou, a Bíblia diz só um diálogo rápido, mas com certeza ele falou mais alguma coisa, ah, é, sério, então Deus pediu para eu não comer a maçã, porque em primeiro lugar, a maçã vai me fazer como ele, em segundo lugar, vai me trazer todos esses benefícios estéticos, usando aqui uma brincadeira, uma metáfora, ou seja, ela conversou, ela deu ouvidos à tentação, com a tentação a gente não brinca, a gente foge, sobretudo tentações com relação à fé e à pureza, mas todo tipo de tentação, você percebeu que de onde vem a depressão, a ansiedade, dessa ruminação negativa, você começa a pensar, ninguém gosta de mim, ah, deu errado, ah, eu vou ficar sozinho, começa a pensar, você vai se afundando nisso, e eu sei que é difícil às vezes, então o Lourenço Esculpa, ele falava que o melhor caminho para você fugir da tentação, primeiro, já disse que ocupasse bem, você está vindo uma tentação persistente, se ocupe, vai conversar com alguém, vai ajudar alguém, vai fazer uma caminhada, vai fazer alguma coisa, e o segundo, é orar, a oração, depois eu vou entrar especificamente no conselho da oração, então eu não vou adentrar muito aqui, mas o horário ocupasse nos ajuda a fugir da tentação, e também, uma coisa que Jesus disse a Santa Faustina, revelar a tentação ao diretor espiritual, ajuda muito, porque quando você revela na confissão para o confessor, isso perde a força dentro de você, então, fuja sempre da tentação, sempre, isso implica uma atitude, uma ação concreta, eu não vou ficar ali, pensando e ponderando, ah, tem aquilo lá no meu serviço, aquele recurso, aquele dinheiro, mas eu já trouxe tanta coisa aqui para o meu serviço, então o que adianta, o que custa eu pegar aquele dinheiro, eu pegar aquilo que está sobrando e levar para mim, não considera isso, é pecado, você não tem que pegar o que é dos outros, é errado, Deus não quer, então, e outros pecados, outras tentações referentes à pureza também, lutar gente, fugir, segundo exercício espiritual, isso vem do diário de Santa Faustina, Jesus dizendo para ela, coloca sempre o teu amor próprio em último lugar, coloca sempre o teu amor próprio em último lugar, o que Jesus queria dizer com isso, quando ele falou isso à Santa Faustina, que é bom, como o padre dizia, a gente ter uma boa autoestima, a gente não ser aquela pessoa que fica buscando o reconhecimento de todos, mas existe, pelo pecado original, um imperadorzinho dentro de nós, sabia? Um imperador, que acha que nós somos o centro do mundo, que a nossa vontade sempre tem que prevalecer, que nós somos melhores que os outros, que nós sabemos mais, que o nosso jeito é o único, que as pessoas tem que nos reconhecer, nos reconhecer, nos ovacionar pelas coisas que a gente faz, onde já se viu não me chamarem para aquela festa, para aquela promoção, para aquela pregação, no nosso caso aqui, no meu caso, eu que sou tão bom, coloca o teu amor próprio em último lugar, amor próprio não é autoestima, é esse amor doente, de achar que nós somos os imperadores, você e eu não somos nada, nós dependemos de Deus, e tem muita gente melhor que eu e você, sabia? Eu não me iludo, eu sei que eu estou aqui pregando, mas tem muita gente que prega 50 vezes melhor, o sapo é maravilhoso, mas tem no mundo gente que toca, é difícil acreditar, mas tem gente no mundo que toca melhor que ele, a Eliana pensa comentários, mas com certeza, tem gente que canta melhor que ela, tem gente que apresenta melhor que a Paula, apesar de toda a simpatia, alegria que a Paula tem, tem gente muito melhor que os cinegrafistas, que eu, que você, e quanto menos a gente se considera, como a última bolacha do pacote, mais Deus tem espaço para fazer em nós, e através de nós, quantas pessoas barram a obra de Deus, porque se sentem muito importantes, tem pessoas que ela, ela é tão importante, tão importante, tão importante, tão, que ai de quem não reconhecer a importância dela, né, coloca o teu amor próprio em último lugar, primeiro Deus, primeiro, até os outros, nesse sentido da humildade espiritual, terceiro conselho, terceira prática, para o exercício espiritual, isso aqui vem do Lourenço, agora escúpule, para você vencer a batalha espiritual, isso aqui é muito interessante, moderação no falar, e depois eu uno aqui o que Jesus disse a Santa Faustina, e que o Padre Jonas também nos disse na Canção Nova, exterminar a murmuração, o que é a murmuração? A palavra murmuração quer dizer, você falar as coisas baixinho assim dos outros, sem ninguém ver, sabe, é você ficar no canto reclamando, murmurando e dizendo, ah não, aquela igreja é ruim, vai lá na igreja, ah, mas por que o Padre mudou a vela de lugar, onde já se viu, gente, o Padre é o, ele que vai decidir se a vela fica lá ou cai, ele estudou para isso, ele é o paro, ah, mas por que, todo mundo acha que, é muito pajé, cacique para pouco índio, como diz o ditado, nós estamos num tempo que por causa desse imperadorzinho que a gente tem, dentro de nós, por causa do pecado original, todo mundo acha que manda em tudo e que entende de tudo, olha, eu falo de muitos assuntos, por exemplo, no meu canal no Youtube, já falei sobre ansiedade, já falei sobre depressão, já falei sobre vida espiritual, mas eu sei que quando eu falo sobre ansiedade, eu não sou um especialista como um psiquiatra que eu conheço, que estudou em Harvard, que estuda depressão e ansiedade há 20 anos, então, eu não posso querer debater e dizer que ele ensiná-lo, claro, é alguma coisa que ele fala errado do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, eu como padre posso me posicionar, mas do ponto de vista científico, eu não sei mais que esse cara, que esse doutor, mas hoje todo mundo sabe tudo de tudo, então eu me sinto no direito de dar pitaco em tudo, porque eu vi um videozinho de 5 minutos na internet, ontem eu conversava com uma personal trainer, que é amiga minha, ela dizia, tem gente que não é formada em educação física, começa a dar curso na internet, vender e ganhar dinheiro, o cara não estudou curso de exercício e tal, ela falou, um homem desse pode deixar alguém paraplégico, porque hoje todo mundo tem, graças a Deus que a internet, o Youtube democratizou a comunicação, isso é bonito, mas gente, nem todo mundo sabe tudo, então murmurar menos, falar menos, dá menos opinião, moderação no falar, e Lourenço Escúpolis traz aquela regra de ouro, falar menos de si, não falar de si quando você não for perguntado, porque tem gente que gosta, como a odisseia de Homero, contar as próprias conquistas, porque eu, gente, sou muito bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo, falar pouco de si, só quando for perguntado, falar nada do outro, e falar muito de Deus, é o conselho, é a máxima, falar pouco de si, só quando você for perguntado, falar nada dos outros, sem reclamar, sem falar mal, e falar muito de Deus, moderação no falar, não murmurar, não dar opinião de tudo, não achar que você é especialista, que eu sou especialista de tudo, mas uma vez eu digo, eu sei que lá no meu canal, estou dando o meu exemplo, que está mais perto de mim, eu já falei sobre muita coisa, mas não adianta eu achar que quando eu falo de depressão e ansiedade, eu sei mais que o médico que estudou 20 anos, não adianta, ou até mesmo, eu tenho vídeos lá, por exemplo, eu vou citar o exemplo, de alguma coisa do direito canônico, mas eu não sou, como o padre Donizete, que mora comigo, que é doutor em direito canônico, estudou 6 anos em Roma, 6, 7, para ser doutor em direito canônico, claro que eu tenho também como sacerdote, o dever de ensinar, olha, o direito diz isso, o código diz aquilo, mas eu preciso respeitar, eu não posso falar de tudo, eu não posso opinar sobre tudo, tem pessoas que na internet elas criticam, elas criticam o que você falou, elas falam, então, mas o que você propõe, o que eu deveria falar? Ah, não sei, ela não quer contribuir, ela quer criticar, porque muita gente acha que criticar é ser inteligente, não, ser inteligente é criticar propondo algo melhor, ou senão fica quieto, fiquemos quietos, eu em primeiro lugar, que sou um comunicador, tenho que tomar cuidado, nós falamos muito, mas todos nós, moderação no falhar, falar, isso aqui são exercícios espirituais para o combate espiritual, porque não adianta que, não adianta, não adianta filho, filha, você achar que é só ficar aleluiado, expulsando demônio, não, não, a batalha espiritual, ela acontece nos níveis práticos da nossa vida, porque são essas coisas pequenas, a murmuração, o achar, falar de tudo, falar dos outros, o sigo, celebrar as próprias conquistas, é isso que vai abrindo brecha, para o pecado, para o mal, para o inimigo também, quarta, quarto exercício espiritual, isso aqui é óbvio, 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 mas o óbvio precisa ser dito, cada vez mais como sacerdote, eu me convenço, né, oração diária, comprometimento com uma rotina de oração, com uma vida de oração, se você ouvir a pregação do padre quarta e terça, você vai ver que em todas as pregações, desculpa, eu falei da oração, porque não tem como combate espiritual sem oração, não tem como você vencer, então, oração diária, isso quer dizer, comprometimento, rosário ou terço, adoração ao Santíssimo, gente, eu tenho insistido nisso, por onde eu passo, se as pessoas soubessem o benefício da adoração ao Santíssimo, olha, eu contei já meu testemunho pela Canção Nova várias vezes, eu fui drogado, fui viciado, fui maluco, fui expulso de time, de escola, quase fui pai novinho, e eu vejo assim que o que Deus demoraria para fazer 20 anos na minha vida de purificação, cura e transformação, ele fez em dois, sabe por quê? Porque eu adorava o Santíssimo todos os dias, não é mérito meu não, é mérito dele, porque quando você vai diante do Santíssimo, meu irmão, você está diante de Deus, é a diferença da pessoa que paga para fazer um bronzeamento artificial, que fica diante do sol, o sol forte no horário certo, é diferente, é o sol, uma que o sol vai te dar as vitaminas, os sais, minerais, tudo que você precisa, é Deus, então adorar o Santíssimo, ai padre eu não consigo, olha, a gente não consegue aquilo que a gente não prioriza, você não consegue comer, e muito né, não consegue ficar aí no zap, no instagram vendo as tendências da moda, não consegue ir lá no salão, não consegue se cuidar padre, porque eu preciso dar um jeito na cara, no cabelo, tá bom, mas na alma, não preciso dar um jeito, sem oração você já perdeu o combate espiritual, sem uma vida de oração, você já perdeu o combate espiritual, já era, e aqui eu entro na quinta prática, no quinto exercício espiritual, que está ligado a oração, é, ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, sem bíblia, todos nós já perdemos, olha aqui, sem bíblia, você já é um derrotado, uma derrotada, sem bíblia, não tem vitória no combate espiritual, ponto, ponto, acabou, filho, filha, você vê que quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo, malandro, sórdido, tentou Jesus com versículos da escritura, e como Jesus rebateu com versículos da escritura, dentro do contexto, Jesus era exímio conhecedor da sagrada escritura, então você para vencer o combate espiritual, filho, filha, você precisa ler a bíblia todos os dias, nós na Canção Nova fazemos o estudo bíblico, hoje eu já fiz um pouco mais rápido, porque eu tinha um programa, mas fiz, eu gosto de fazer com a liturgia do dia, tem gente que pega um capítulo, porque como eu sou padre todo dia em missa, eu gosto, e ali eu vou escrevendo, todo dia Deus fala comigo alguma coisa, Ele já falou comigo hoje aqui, coisas que já me direcionou para o meu dia, e a palavra de Deus é uma bússola, inclusive eu fiz o programa Para Ser Feliz, nessa terça-feira, falando sobre a Bíblia, é o mês da Bíblia, nós estamos em setembro, até se você quiser ouvir com mais profundidade, sobre estudo bíblico, algumas citações de São Jerônimo, São Gregório sobre a Bíblia, vai lá no Canção Nova Play, ou no CN Plus, programa Para Ser Feliz, dessa última terça, que o tema é já como ler e estudar a Bíblia, fazer o estudo bíblico, pega o método, a Bíblia do meu dia a dia, do Padre Jonas, que eu amo, fantástico, ou Alexio Divina, que é o método tradicional da igreja, Alexio, Oratio, Meditatio, e depois eu colocar o silêncio, depois de tudo, esses passos da Alexio Divina, que é o ler, é o meditar, é o orar, depois daquela palavra, ruminar, você tem que ler a palavra de Deus, mas ler com atenção, você tem que ouvir, por exemplo, eu falo das homilias que a gente posta no meu canal, no canal da Canção Nova, a pessoa ouve a homilia, os padres aqui, o Padre Donizete, os padres da comunidade, fazem a homilia todo dia no canal da Canção Nova, que é fantástico, conselho você a ouvir, a vez que você está ouvindo a homilia diária, você já acabou, você abriu 15 aplicativos, eu já falei aqui uma vez, foi até engraçado, só que a vez eu falei a pessoa, agora eu vou ser mais delicado, e não vou falar o nome da pessoa, uma pessoa ouvindo a minha homilia, que eu postava no canal, e falou para mim, nossa que linda, e eu falo de olho na pessoa, acabou aquilo, ela abriu 15 aplicativos, e pagou a conta total, passou sete minutos, eu falei, você gostou? Amei padre, foi maravilhoso, o que eu falei? Qual era o evangelho mesmo? Ah padre, você viu que o Corinthians ganhou ontem? Mudou de assunto, por quê? Porque sete minutos, depois a pessoa não lembrava, gente, a palavra de Deus, você tem que ter respeito, é questão de respeito, é reverência, está ouvindo a homilia, está lendo a palavra, para cinco minutos, pensa, rumina, reflete, o que Deus está falando comigo, o que eu aconselho sempre, quando eu faço a homilia lá? Para, pensa no que o pregador falou, do padre no caso, na homilia, na missa, nas homilias, nos canais, pensa no evangelho, pensa em como está a tua vida, pensa em como você pode colocar isso em prática, na sua vida, e no que Deus está te pedindo, a partir daquela palavra, daquela pregação, e do seu contexto, não dá cinco minutos, claro, se puder mais, óbvio, melhor, é mínimo, gente, então a palavra de Deus, ela precisa estar no centro da nossa vida, não é assim, se der tempo eu leio a Bíblia, não, se der tempo eu como, a Bíblia precisa ser prioridade, o padre Jonas, eu falei no programa terça, que ele dizia, sem café da manhã, não tem estudo bíblico, ele dizia para ele mesmo, o trato que ele fez com ele, porque ele era mais matutino, tem gente que é mais noturna, então ele falava, acorda com certeza com fome, depois de tantas horas dormindo, mas era a jeito dele se determinar, se não tiver palavra, não tem café da manhã, então ele fez esse compromisso com ele, então a palavra de Deus é essencial, porque ali Deus vai moldando a sua mentalidade, Deus vai mudando os seus valores, Deus vai te ensinando a pensar como ele, Deus vai tirando os excessos, vai mortificando o orgulho, é a bússola, que nos guia para o caminho certo, então vamos lá, sexto agora, sexta prática, sexto exercício espiritual, esse aqui veio do diário de Santa Faustina, 1760, evitar a dissipação, o que é a dissipação, segundo o que Jesus ensinou para Santa Faustina ali no diário, a dissipação é o desperdício do tempo, o desperdício das habilidades, o desperdício das chances de conversão, o desperdício das chances de fazer o bem, isso é a dissipação, é a pessoa que vive, sabe, perdendo tempo, fica oito horas por dia no sofá, quando não, porque trabalha duas, perdendo tempo, Santo Afonso Maria de Ligoro fez o voto diante de Deus de não perder tempo, como você administra o seu tempo, você perde muito tempo, não estou falando para você não descansar, não ter um momento de ócio ali, mas, como eu disse no início, nosso descanso precisa ser inteligente, sabia que ler um livro descansa muito? Sobretudo porque você deixa o estímulo do celular por um momento, e estimula outras atividades do seu cérebro, você vai dormir melhor depois, ler um bom livro, um livro da história dos santos, um livro também dos grandes clássicos da humanidade, como eu falei da Odisseia de Homero, os livros de Cícero, do Sêneca, do Dostoiévski, tudo isso acrescenta muito, a maioria das pessoas não sabe aquilo que fundamentou o pensamento da gente ocidental, é importante evitar a dissipação, sobretudo em tudo direcionar a alma para Deus, em tudo, qualquer minuto que você tiver, eu acho tão bonito que eu tinha um amigo, tenho um amigo na verdade, nós entramos juntos na Canção Nova muito tempo atrás, quando nas primeiras etapas de formação, no viciado e tal, nós sempre fazíamos coisas juntos, os discípulos iam para o médico, eu era motorista, então eu sempre levava as pessoas para as coisas, e é interessante que esse meu amigo, nós estávamos na fila do banco, dava 10 minutos e ele já pegava o terço, nós estávamos esperando no médico, para entrar na consulta, lá no consultório, ele já pegava o terço, não perdia tempo, rezava sempre, sempre direcionando a alma para Deus, porque a tentação não perde tempo, o inimigo não perde tempo, então você também e eu, não podemos perder, vamos lá, sétimo exercício espiritual, em tudo fazer o discernimento dos espíritos, o que é o discernimento do espírito, é você buscar entender a origem da sua inspiração, a origem do que acontece, a origem do que vem dentro de você, se é de Deus, se é da minha carne, se é do inimigo, é preciso fazer esse discernimento, sabe, porque como dizia São João da Cruz, um escrito de São João da Cruz, muito bonito, que ele dizia assim, os três principais inimigos da nossa alma são, a carne, o mundo e o inimigo, a carne são as nossas más tendências, as nossas concupiscências, o inimigo é o demônio, e o mundo é o pensamento desse mundo, do buscar só prazer, do dizer que o errado está certo, do fantasiar a criação de Deus e dar outros nomes, então a carne o inimigo é o mundo, eu tenho que fazer um bom discernimento espiritual, eu tive um pensamento, por isso que está em oração é importante, isso vem de Deus, isso vem da minha carne, isso vem do inimigo, isso que me aconteceu agora, eu dei o exemplo na terça da batalha espiritual que eu estou vivendo, estava vivendo no domingo, eu tinha só aquele tempo para fazer um trabalho importante do mestrado, o celular, o computador, a senha mudou sozinha, eu não conseguia desmudar, estou usando esse termo aqui agora, e fiquei perdido três horas, quase duas horas e meia para fazer isso, fiquei com uma raiva, depois eu entendi, opa, é uma batalha espiritual que eu estou vivendo, é como se o inimigo quisesse roubar a minha paz, ele já sabe que ele é um derrotado, que ele não vai vencer, mas ele quer ir para o caixão levando a sua paz junto, tirando de você a paz, então fazer o discernimento, entender isso que está acontecendo, é um combate espiritual, eu não vou me impacientar quando essas coisas não derem certo, como eu dei o exemplo, semanas atrás que eu vim pregar aqui, de um cristão bem fervoroso, que sempre que ele foi aprendendo, sempre quando alguma coisa acontecia, ele já ficava atento, e um dia diz que aquele portão, aquela portão que abre automático e fecha da garagem dele, quebrou e caiu em cima do carro dele novo, a esposa falou, nossa esse cara vai ter um surto agora, diz que ele respirou fundo, olhou para ela, olhou para o portão e falou, diabo, você precisa fazer melhor da próxima vez, você não vai tirar a minha paz, com aquilo de errado que aconteceu, falei, olha que coisa linda, você vai fazendo o discernimento, dos espíritos, para você não se deixar perturbar, porque talvez hoje, na tua vida, hoje já algumas coisas saíram do seu controle, o teu filho fez uma coisa errada, você queria ter passado um concurso e não passou, o namorado não respondeu, o marido saiu e deixou bagunçado, você já está querendo matar um, calma, ei, calma, nada vale o preço da sua paz, sente o seu coração em Jesus. Oitavo exercício espiritual, direção espiritual, nós precisamos buscar direção espiritual, por quê? Porque nós não somos bons juízes de nós mesmos, nós não somos bons juízes de nós mesmos, muitas vezes é muito bom ter alguém de fora, alguém experimentado, alguém que tem experiência de fé, para nos orientar, para nos ouvir, eu sei que isso não é fácil, tá gente? Eu sei que não é fácil às vezes encontrar, e pode ser um leigo também, você sabia, diretor espiritual? Claro, confessor não, mas diretor espiritual pode ser um leigo, um leigo bom, maduro, sabe, que tem uma experiência de fé, ou ainda que você não tenha um diretor espiritual fixo, padre, eu não tive, eu não consegui, então alguém que você possa conversar, você possa trocar ideia, você possa dizer, olha, eu estou pensando em fazer essa mudança, porque tem escolha, gente, que vai impactar muito a vida da gente, e às vezes a gente faz de forma inadvertida, sem ouvir ninguém, sabe, e aí você começa a perder o combate espiritual nessas coisas, buscar direção espiritual, você sabe que muitas vezes um bom livro pode ser um bom diretor espiritual, esse livro mesmo que eu falei para você, eu li quando eu estava no mosteiro fazendo um retiro pessoal, nossa, foi a resposta de anos de coisas que eu precisava viver na minha luta espiritual pessoal, porque cada um tem a sua luta, e ela nunca para, a luta é a vida inteira, então buscar direção espiritual e pedir, tem gente que é mais dependente da opinião, tem gente que é mais autônoma, mais independente, mas todos precisamos de uma forma ou outra, de uma direção, nono exercício espiritual, isso aqui é muito importante, presta atenção na profundidade, desculpado, vai falar, não deixar os sentidos externos vagando, sem vigilância, e com uma constante curiosidade, vendo tudo, sentindo tudo, é preciso guardar os sentidos, colocar uma sentinela cuidando deles, mortificar a curiosidade, senão inevitavelmente cairemos, olha, o que é não deixar os sentidos externos vagando, por exemplo, vou falar de nós homens, o homem é muito visual, se você for, por exemplo, no aeroporto, você vai ver, as criaturas de Deus, como Adão e Eva, só com uma roupinha assim, tampando só a parte que deve, hoje em dia, as roupas estão cada vez mais curtas, se você é casado, se você é padre, se você não quer ser uma pessoa impura, com seus olhos, porque o pecado começa no olhar, vai cair na sua mente, você vai começar a pensar coisas ruins, desagradar a Deus, cometer pecados maiores, você tem que guardar os seus sentidos externos, o olho, o ouvido, o que você ouve, o que você vê, o que você sente, então você não tem que ficar olhando para tudo, mortifica a curiosidade, é claro que algo bonito, alguém bonito, chama a nossa atenção, e é gostoso, prazeroso para os sentidos, olhar alguém bonito, algo bonito, mas é preciso guardar os sentidos externos, mortificar, mortificar o sentido da audição, não é toda fofoca que eu tenho que ouvir, não é todo assunto, tem gente que é movida a fofoca, ouvida a novidade, mortifica a curiosidade do seu ouvido, senão você não vence a batalha espiritual, mortifica os seus olhos, que estão buscando sempre o belo, mortifica e veja o belo com B maiúsculo, que é Deus, direcione em tudo, dizia Lourenço Scúpoli, os seus sentidos para Deus, sobretudo o olhar, louve o Senhor pela beleza das criaturas, quando você vê essas criaturas bonitas, viu, homem, mulher, por aí andando com pouca roupa, ai Jesus, Senhor obrigado pela beleza das suas criaturas, mas hoje não, vou olhar para baixo, vou olhar para outro lugar, e cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você ouve, porque isso te atinge e te influencia, sim, eu já falei disso várias vezes, eu não vou repetir, mas eu trouxe no meu programa, eu trouxe aqui no Sorrindo, uma pesquisa que foi feita pelos pesquisadores de Harvard, há uns 10 anos atrás, provando que o que nos atinge como estímulo lúdico, música, filme, novela, ela atinge uma área do cérebro, que é a amígdala, o cérebro reptiliano, o cérebro ancestral, que não passa pelo juiz, a mediação do neocórtex frontal, que é onde faz o discernimento, se é bom, se eu não é, vou deixar entrar, não vou deixar, não, o que vem de música, de leitura, de sons, de batidas, de novelas, entra direto, você não controla, isso é provado cientificamente, sabe, então, eu vou que eu sou diferente, eu sou maduro, você não é maduro, você está sendo, me perdoe, um besta, você vai sucumbir na batalha espiritual, você não vai conseguir ser santo, então, guarda os seus sentidos externos, um cristão, não tem que ver tudo, não tem que ouvir tudo, seja sábio, se não, se você, eu sou muito aberto, eu sou muito espírita, eu sou muito antenado, com as tendências do mundo, não adianta, faz 20 séculos, que a igreja está, os santos estão se santificando assim, se santificando assim, não ache que você, vamos reinventar a roda, né, filho, filha, existe um legado, que a gente precisa assumir, e colocar em prática, então, vamos lá, décimo exercício espiritual, Jesus disse a Santa Faustina, tenha uma grande paciência, consigo mesmo, consigo mesma, no caso dela, por quê? porque Jesus ia dizendo, nessa impaciência consigo mesmo, mora um grande orgulho, né, mora um grande desconhecimento de si, tem pessoas que quando pecam, ficam tristes, não é porque ofenderam a Deus, é porque quebraram a imagem de onipotência, que tinham de si mesmas, né, como eu pude fazer isso? Meu amigo, você pode fazer muito pior, se não é a graça de Deus, eu e você podemos pecar gravemente, fazer coisas muito más, se não é Deus nos sustentando, então, quando você errou, você pecou, padre, eu estava aqui, eu estava 100 por hora, mas bati o carro, vou ter que voltar a 20, volte com humildade, paciência com você mesmo, com seu processo de crescimento, e tem fraquezas que Deus permite, sabe, Ele as permite justamente, para nos humilhar, no bom sentido da palavra, e nos fazer mais humildes, mais dependentes dEle, mais pacientes conosco, e com os outros, décimo segundo exercício espiritual, e Paula, olha, eu estou no décimo segundo, e tem 24, sei não, mas eu vou com calma, porque isso aqui é muito importante, sabe, muito importante, décimo primeiro, desculpa, é isso mesmo, né Paula, décimo primeiro, não descuide dos jejuns, e das mortificações, uma geração, 20 séculos de cristãos, se santificaram, jejuando e mortificando, tem gente que diz, eu não preciso, a minha vida já é uma mortificação, ah, para outro, vai contar essa historinha para outro, é preciso jejuar, Jesus jejuou gente, é preciso fazer mortificação, penitência, por exemplo, eu digo lá para o povo, que está rezando comigo, a quaresma de São Miguel, todo dia às nove, que penitência vocês escolheram fazer, para a quaresma de São Miguel, e para a quaresma da igreja também, que penitência você está fazendo, é importante, tem pessoas que tiram a carne vermelha, outras tiram o café, outros tiram o doce, outros tiram o refrigerante, outros tiram o álcool, que é uma coisa que nunca deveria acontecer em excesso, mas se a pessoa toma com moderação, ela tira, então não descuide dos jejuns e mortificações, e jejum quer dizer, jejum, ponto, ai não, eu jejuo dos meus olhos, eu jejuo dos meus sentimentos, olha, tudo bem, isso é bonito, é importante, tem aí uma mortificação anterior, Deus te abençoe, mas jejum é ficar sem comer, ponto, acabou, jejum é o que Jesus fez, é o que os santos fizeram, é o que os padres do deserto fizeram, é o que Santa Faustina fez, é agradável, não é, mas é um instrumento fantástico, para você educar os seus sentidos, e conquistar autodomínio, porque nós estamos em um tempo, no qual os desejos das pessoas, não tem limite, eu escrevi isso aqui nesse livro, conquistando a liberdade interior, que para você conquistar a liberdade interior, você precisa ordenar, aquilo que Santo Agostinho chamava, da capacidade volitiva, da capacidade de desejar, nós queremos e ficamos bravos, quando não nos dão o que a gente quer, e tem que ser do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, o jejum, teu corpo está falando, me dá comida, você diz para ele, calma, agora não, quem manda em você sou eu, eu quero beber isso, não, agora não, ou seja, é um caminho de autodomínio, é um caminho de transformação pessoal, então, é importante filho, é importante filha, sabe, o jejum, a mortificação, claro, a igreja pede, que seja feito nas cestas, mas por exemplo, não dá para fazer na cesta, hoje mesmo, eu vou ter gravação o dia inteiro, eu fiz ontem, não é o ideal, não é, mas o pior é ficar sem fazer, como eu vou ter gravação o dia inteiro, eu uso muito a cabeça, eu não consigo, tem gente que consegue, eu não consigo pensar e produzir, se eu tiver com muita fome, então eu adiantei, adiantei para a quinta, foi o jejum semanal, mas o ideal é terça, se possível fazer na terça, mas é importante gente, agora nós estamos na sociedade do prazer, do muito prazer, muito coisas gostosas, sempre o que eu quero, só que o prazer demais, ele incha, ele incha, a gente precisa aprender a dizer não para a gente mesmo, porque o nosso corpo, digo para você, os nossos sentidos, eles são como crianças mimadas, eu quero, dá aquela chorada, mas tem uma hora que você tem que dizer, você pode querer, mas agora, quem manda sou eu, a mamãe está pedindo para você comer verdura, senão não vai ter doce, claro, toda mãe tem as suas chantagem, muito sábias, eu vejo a minha irmã, que eu vejo o meu sobrinho, eu quero tanto, meu sobrinho chama a sobremesa de um especial, eu quero o especial, aí minha irmã fala, vai ter o especial depois do arroz, do ovo, de uma coisa ou outra, aí ele come pensando no especial, mas come, toda mãe, todo pai tem aí as suas chantagem, que funcionam, mas a gente só quer o especial hoje em dia, aí eu quero o especial, eu quero que Deus me dê muito dinheiro, muita bênção, mas o que você está fazendo? Ai padre, eu não consigo vencer o pecado, eu não sei o que tem de errado comigo, o que tem de errado é que você assiste, que não deve, ouve o que não deve, entra em conversa, que não deve, não jejua, não reza, e que você acha que você é quem? A força, filho, filha, com todo carinho o padre diz, não está em mim, não está em você, ela está em Deus, ou a gente busca e nos alimentamos dele, ou vai dar ruim, é inevitável, enfim, é isso, a série sobre o combate espiritual está rendendo demais, mas o padre não, eu fico feliz de poder dar para esse prosseguimento, semana que vem, talvez na segunda eu falo ainda concluindo, depois eu entro sobre outro assunto, mas eu acho que é importante, sobretudo nesse clima de caresma de São Miguel, eu estou vivendo um combate, todos nós estamos vivendo, eu acho que é bonito falar sobre isso, é algo muito concreto, porque isso aqui que o padre está falando, são coisas muito pontuais, são atitudes, sabe, se você trabalhar, você vai tapar brechas, porque gente, guarde uma frase, ninguém tropeça numa montanha, a gente tropeça em pequenas pedrinhas, são os pequenos hábitos mudados, que vão gerar grandes resultados, e eu sinto que o Espírito Santo já está falando profundamente com muitas pessoas, pessoas que estavam, me perdoe o termo, sendo irresponsáveis com a própria santidade, com a própria salvação, uma pessoa, uma mulher, você está chorando agora em prantos, porque Deus desterrou coisas do seu coração agora, pessoas estão sendo libertas agora, de uma indisposição que tinham, que estavam sentindo para a vida espiritual, para a oração, buscando um cristianismo muito social, muito intelectual, Deus está te dizendo, é preciso vida espiritual, a cese, que é exercício, subida, o Espírito Santo já está libertando muitas mentes ansiosas, pessoas que estavam aqui confusas, até resistentes ao que o Pai estava falando, você estava resistente a essa pregação, a hoje, o Espírito Santo está tocando você e dizendo, tenha humildade para aceitar, para mudar, o Espírito Santo está visitando pessoas que estavam trazendo fortes cargas, nos ombros, pesos, opressões, de opressões espirituais o Espírito Santo está libertando, pessoas que foram envolvidas com o ocultismo, uma pessoa que você está muito decepcionada com Deus, porque você perdeu a sua casa própria, que você tanto pediu a Deus, Deus vai te dar muito mais do que isso, retoma a sua disciplina espiritual, a palavra é essa, disciplina espiritual, o Senhor está tocando várias pessoas, que estão vivendo no pecado grave, uma pessoa que você tem se prostituído, para ganhar dinheiro, filha, o Senhor não te julga, mas Ele está te chamando a voltar para Ele, uma pessoa que você também mora em outro país, você está se prostituindo e está vivendo o que Deus não quer, você já era uma pessoa de igreja, você fez propósitos com Deus, você fez promessas a Deus e Ele é você, Ele está te tocando agora, é hora de voltar para Deus, Ele vai te dar muito mais, tenha a humildade de ganhar menos, de não ter todo esse luxo, mas de viver o que é certo, você dormir em paz, com consciência, com a consciência tranquila, o Senhor está chamando você, é, o Senhor está tocando muitos corações nesse momento, o Espírito Santo está batizando muitas pessoas nesse momento, libertando muitas mentes agitadas, vem Espírito Santo, nos encha, nos batiza, faça a tua obra em nós, fala com cada um de nós, no mais profundo do nosso coração, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, Obrigado.